Quem tá de frente é o proibidor do Rio, tem que respeitar Diretoria do crime, o 5x7 do assalto Vai se tentar na nova Holanda, não joga pro alto Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova baixa vai vermelhar A baixa vai vermelhar Mas você sabe correr Vai vermelhar, porra Posso falar? Nós aqui dentro, é tudo comando vermelho Nós já tomamos a baixa, nós vai picar pro Pinheiro Ah, 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 Pinheiro vai vermelhar Tá escutando, tá escutando, tá escutando Ah, 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 a baixa vai vermelhar Ah, 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 Pinheiro vai vermelhar O nosso bonde é foda Alemão nem queira ver Aquele jeito Se enfim vier mandado Tu vai se foder Então feita que eu quero ver Meu bonde é chapa quente Alemão vê se se manca Foi quem vai puxar o bonde A vera, a beu e nova Holanda Nosso bonde fecha a beira Escuta, eu vou falar E o novo hino da quinta nova Vai vermelhar Ah, ah, Pinheiro vai vermelhar Diretoria do crime O cinco sete do assalto Mas se tentar na nova Holanda Nós manda pro alto Esse é o meu proceder Escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova A baixa vai vermelhar Ah, a baixa vai vermelhar Mas, 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 mas você sabe com ele Mas você sabe com ele Vai vermelhar, porra Posso falar? Nós aqui dentro, é tudo comando vermelho Nós já tomamos a baixa, nós vai ficar pro Pinheiro Ah, 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 Pinheiro vai vermelhar Tá escutando, tá escutando, tá escutando, tá escutando Ah, 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 a baixa vai vermelhar Ah, 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 Pinheiro vai vermelhar O nosso bonde é foda, alemão nem queira ver Se vive, é mandado, tu vai se fuder Então feita que eu quero ver Meu bonde é chapa quente, alemão vez em cima Oi, quem vai puxar o bonde? A Vera, a Beu e Nova Holanda Nosso bonde fecha a beira, escuta eu vou falar E o novo e na quinta nova vai vermelhar Pinheiro vai vermelhar Tchau, 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 tchau O que é isso?